O Pedrinho tem entrado, faz um bem enorme pro Vasco, como instituição, como nomenclatura, como peso, como tudo. É um cara que eu amo, é meu amigo, a gente fala menos hoje em dia por conta da correria que é, mas ele é meu amigo, eu adoro o Pedrinho e eu vi, essa frase não é minha não, tá? Mas eu sempre atuei assim, por mais que eu não tivesse elaborado essa frase. Eu prefiro que o cara tenha caráter e o ensine a trabalhar, do que ele não tenha caráter e eu tenho que dar caráter pra ele. Ele pode ser uma águia fazendo não sei o que, se ele não tiver caráter ele me atende de mim. Eu prefiro ter um cara de caráter e que ele pegue as malícias de tal cargo ao longo do tempo. Dá-se o nome do Pedrinho nisso, ponto. Eu prefiro ter o Pedrinho lá do que um cara com formação em tal lugar, diretor de A, B, C, D, e que não tenha caráter. Que é o que faltou ao Vasco durante muitos anos, caráter. Então o Pedrinho ingerir 30% no futebol, o Pedrinho é um cara que sabe chegar, sabe sair, sabe falar, sabe se comunicar. É um cara agradável, educado, respeitoso. Então é muito difícil você fechar uma porta pro Pedrinho, sabe? Então eu acho que o Pedrinho vai fazer uma comunicação com a 717 bastante bacana.